Música Olá, seja muito bem-vindo à programação da TVDD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e como você já sabe, todas as quintas-feiras, sempre às 20 horas, a gente lança uma nova edição do programa Corda, Nós em Rede. A gente acredita que cada um é um nó importantíssimo nessa imensa rede de conhecimento. Portanto, estamos aqui valorizando a cultura, a inteligência, os bons conteúdos e valorizando você. O papo hoje é sobre fake news, consequências, inclusive há uma CPMI no Congresso que a gente vai tocar no assunto também. Para a gente conversar sobre o assunto, aqui no estúdio estão conosco Frederico Cortez, que é advogado e articulista do portal Focus.jor. Conosco também Pedro Cabral, que é advogado e professor. Senhores, muito obrigado por estarem aqui conosco, é um prazer recebê-los. Eu queria começar com o Frederico, que coincidentemente hoje, no dia dessa gravação, presidiu uma mesa num Congresso que debate a força das redes sociais nas eleições, para perguntar se é possível, acho que necessário é, mas se você vislumbra alguma mudança de legislação para 2020, essas eleições que eu imagino que serão muito tensas e muito complicadas. Prazer em receber, Frederico. Eu que agradeço a todos aqui a oportunidade. Realmente, fake news é algo que veio para ficar, né? Infelizmente, faz parte. A internet tem esse lado positivo e esse lado negativo. Ano passado mesmo, eu disse no início, há um ano, nós conversamos, que estaremos num momento que estávamos ainda num limbo, estamos perdidos, porque a tecnologia, ela não manda recado, ela chega e toma um lugar ou posição, diferentemente da legislação. Precisa toda que processa legislativa, aprovação e a demanda. E quando a internet e a tecnologia, ela se aposta do local e pronto. Eu vejo que agora, 2018 foi um laboratório, para todos, né? Tanto para as redes sociais, que dominam o Facebook, que dominou, né? E poder legislativo, né? O judiciário, justiça eleitoral. E eu vejo que agora a gente está tendo uma integração. Hoje mesmo, no segundo conselho, que foi o Congresso Serenso de Eleitoral, estava a Rebeca Garcia, que é a gerente de políticas públicas do Facebook Brasil. E ela me disse o seguinte, olha, que interessante, a gente está participando mais, se interagindo, fechando convênios, participando do Congresso de Eleitoral, para explicar a linguagem, que realmente eles não identificam muito essa parte da tecnologia de explicar. Então, eu acho que é um caminho que todos têm que andar de mão juntas. Ela é brasileira, né? É. É brasileira, sim. Então, todos têm que andar de mão juntas. Essa, eu acho que a saída é essa. E o que eu vejo que vai ter mudanças, com certeza, isso é lógico, devido à experiência não tão feliz do ano passado, para 2020. Democracia é algo que precisa evoluir, né? Processos eleitorais também não podem ser estanque, nem nunca a gente vai encontrar uma legislação perfeita, que aquilo ali abarque os próximos, preveja os crimes e os problemas, soluções para os próximos 20 anos. Principalmente numa época que muda muito e que a mudança é cada vez mais rápida. Pedro, prazer em recebê-lo. Mais uma vez a gente conversando. Eu queria saber também sua visão a respeito desse mal moderno, digamos assim, que é o fake news e eleição. Primeiramente, Hamilton, eu queria agradecer o seu convite. Certo? É uma satisfação estar aqui, junto com o colega Frederico. Eu tenho uma visão um pouco diferente da apresentada pelo meu colega. A fake news não chegou. A fake news está aí desde que o mundo é mundo. A fake news é mentira. A fake news é mentira. E a mentira, certo? Acompanha a humanidade. E, na minha visão, querer combater fake news é tão ineficiente, com legislação, é tão ineficiente quanto querer combater a mentira, combater o mal. Certo? Eu acredito que as pessoas vão amadurecer, estão amadurecendo no uso das tecnologias, como elas amadurecem quando chegam a tecnologia nova, tem sempre um momento de catarse, e depois as coisas vão se acomodando. A própria linguagem da mentira, ela começa a ser, ficar muito óbvia, ficar mais óbvia. E as pessoas, que eu reputo como, em sua maioria, são muito inteligentes, eu não posso acreditar que uma eleição seja decidida com base em fake news, porque acreditar nisso seria acreditar que as pessoas não raciocinam, certo? E que, quanto mais você tenta evitar, remete àquela fábula da Hidra. Cortam a cabeça, nascem várias. E a gente está aqui, em um país em que existem milhões de normas, tributárias, penais, mas vão ficar só nas penais. Milhares de tipos penais, milhares, se não milhares, centenas de tipos penais, e a criminalidade só aumenta. Então, eu acho muito inocente, acho uma ilusão tentar combater essas práticas sociais, que são questões morais e não legais, na minha opinião, com legislação. É o que eu acho. A mentira, a primeira eleição que eu me lembro ter acompanhado mais fortemente, foi a eleição para prefeito, na qual venceu a ex-prefeita Maria Luísa Fontenelle. Foi ali, foi a primeira vez que eu lembro de ter acompanhado, de fato, uma eleição. Já havia mentira de todos os lados, etc. Só que a mentira, até o ponto de ter uma força comunicacional de massa, a época demorava talvez dias, hoje demora um clique. E eu acho que esse conceito de fake news, ele está contido aí uma novidade, não só a tradução. E essa novidade que está contida dentro do termo fake news é a rede social. É a facilidade com que você monta um pequeno programa de computador e que leva aquela informação falsa ou verdadeira a centenas de milhares. E com estudos mais desenvolvidos, também tendo como base essa década de 80, estudos mais desenvolvidos do impacto da notícia. E aí é que eu acho que esse fenômeno não está devidamente maduro. E eu concordo com você que a legislação não vai acompanhar, não vai evitar, mas acho que a legislação tem que ser aprimorada. E aí é que eu pergunto para vocês o seguinte, o Frederico defende que as eleições passadas não tiveram, salvo e ganhos, não foi um sucesso, algo do tipo que o termo você usou. Uma experiência nova, né? Isso. Porque eu acho que foi a primeira vez que o Facebook alcançou o status. E com a ferramenta legitimada do impulsionamento. Então eu vou insistir um pouco. O que mudar? O que mudar? E eu vou dar um gancho aqui. O Twitter acabou de anunciar que não vai permitir propaganda política. Impulsionamento de propaganda política. Muito mais eficaz isso do que qualquer legislação. E aí eu pergunto, isso é tendência? Isso é interessante? Deve ser copiado por outras redes? Ou a liberdade é que manda? Cada rede faz o que quer? Mas a rede ao fazer isso, ela está agindo... Politicamente? No seu limite de liberdade, sim. E é um ato político? Exatamente. Todos agimos politicamente, mesmo aqueles que se omitem. Mesmo os que se omitem. Se ela acha que não convém para o negócio dela, que ela é um negócio, se envolver na disputa de narrativa política, ótimo. Usa a rede quem quer. Sim. E limitar o valor do impulsionamento não seria interessante? Agora, primeiro, vamos separar o que é fake news e opinião. Certo. O fake news é o quê? A pessoa, quando ela já sabe que aquilo vai prejudicar, ela faz aquilo naquela maldosa, de prejudicar e levar um elemento negativo por receber o receptivo que vai receber aquela notícia. Opinião não. É um direito de constitucional garantido nosso que tem que ser respeitado ao máximo grau. Em qualquer rede, de qualquer forma. Exatamente. Mas quanto mais se comunica, a democracia mais se fortalece. Claro que vamos ter altos e baixos. Por exemplo, o Facebook agora. Qual é a linguagem do Facebook que ela me conversa comigo? Está no slide lá. O Facebook, a frase. O Facebook não é hábito da verdade. Entendeu? Junto também está o professor Diogo Reis, um especialista. Acho que nós, estudiosos em termos de eleições e redes sociais, que teve no México. E eu perguntei, professor, como é que ela é no México? Olha, eles não estão ligados a conteúdo, não limitam o conteúdo. Eles querem saber o que é a origem do dinheiro que está pagando, se é lícita ou ilícita. Interessante. Entendeu? Então, há esse balizamento. No Brasil, ele acha que já está tendo um sufocamento, entendeu? De exigência desse policiamento. Então, há, entendeu? Esse monitoramento. Vamos falar melhor assim, né? Porque hoje é perigoso você falar de policiamento, né? Esse monitoramento. Entendeu? Então, no Brasil, há essa diferenciação. Mas que a informação deve ser livre. Certo? É. A pergunta que eu ia fazer era sobre outros países. Comparação com outros países. Você antecipou a questão do México aí na fala do professor. Você conhece alguma outra experiência de outro país de como é que funciona a democracia em relação às redes sociais? Alguém tem alguma... Desse parâmetro que nós temos, acho que foram já nos Estados Unidos, né? Que funciona, né? Essa parte que teve o caso do Cambridge, aquela analítica, tudo. Então, tudo aquilo foi... levantou todo esse questionamento. Interessante também apontar também que parte... Não tem a ver o tema, mas tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Ano que vem vai entrar em vigor. Fator novo, né? Fator novo. Pouca gente está dando atenção. Empresa. É. Alguns públicos vão se obrigar a fazer essa conformidade. E tudo tem a ver. O que é? Respeito com a informação da outra pessoa. LGPD. Muito bem lembrado. Fica difícil a gente falar sobre eleições, fake news. E não buscar um pouco mais profundamente, certo? Um pouco mais profundamente as razões desses movimentos, certo? A própria democracia, você falou que tem que aprimorar, mas a própria democracia é, de certa forma, uma fake news. Sim. A democracia em si é uma fake news. Você passar a mensagem de que aquele voto, as coisas vão mudar a partir de voto, quando a gente sabe que o que impera no nosso sistema são os interesses de grupos de pressão, certo? Já é uma contradição performativa. Uma contradição performativa. Você acreditar piamente na democracia é uma ingenuidade. E achar que a gente vai conseguir melhorar a democracia combatendo mentira, combatendo fake news, que na verdade acaba sendo só um resquício, um resquício não, um efeito colateral do sistema, sem se debruçar sobre o que é realmente que move a nossa sociedade, o que move o Estado, o que move os setores econômicos, fica uma análise um pouco precária. Então, eu acredito que antes mesmo da gente cair nessa questão de policiamento ou de restrição muito grande, a gente deveria também fazer uma autocrítica do sistema. Mas existe algo melhor ou menos pior que a democracia para botar no lugar? Se existe ou não é outro assunto, mas a gente tem que saber com o que está lidando, certo? Eu não estou propondo uma substituição, até proporia, teoricamente, nos meus escritos, como todos sabem, eu sou anarquista, né? Mas partindo do pressuposto que está aí, que eu não sou revolucionário, eu não acho que as coisas têm que ser mudadas de uma hora para a outra, certo? Partindo do que está aí, primeiro a gente tem que tentar compreender o nosso sistema. Tem um livro muito interessante, básico, para quem entra em qualquer curso de humanas, que é a Constituição, de Fernando Lassalle, que é um socialista sindicalista do século de 1800, certo? Em que ele mostra, faz uma pergunta, se nós queimássemos, se todas as constituições que existem na França fossem queimadas, todos os livrinhos com as regras, com as constituições, queimadas, acabaria a Constituição? A resposta dele é que não, porque existe algo que dá suporte ao sistema, e esse algo são os fatores reais de poder. Quem é que está por trás dessas fake news, certo? Quem aproveita as fake news? Seria muito mais interessante, se é que é para legislar, que se atacasse um problema nesse nível, do que simplesmente quando ele já está apontando em rede social, coisa assim. Por exemplo, fala-se muito, antes de chegar aqui, todo mundo sabe que eu não sou partidário do presidente, certo? Mas fala-se muito que ele foi beneficiado por fake news nas eleições passadas. Mas o que tem de verdade é que no TSE, ele não teve uma condenação, enquanto o candidato rival teve várias. O que é verdade é que saiu na imprensa que o, acho que foi na Folha de São Paulo, tinha uma rede no WhatsApp, fazendo, fabricando fake news para ele e tudo mais, e o que é verdade foi que até hoje estão a dever as provas dessa acusação. E quando o TSE chamou as empresas para informar, informaram que não havia impulsionamento ou qualquer coisa do tipo. Então, o Jornal Nacional, veja bem, nós não estamos meio ano de eleição, que é um programa de credibilidade já fundada, que é um programa tradicional, com décadas de... que está no ar, foi protagonista, há poucos dias, de uma cena lamentável, de um episódio lamentável, que eu não posso nem dizer se ele está certo ou se está errado, o que eu posso dizer é que tudo indica que ele fez uma... fez espalhar uma notícia temerária, sem sequer consultar a parte que seria atingida, que seria, no caso, o presidente da República. Então, assim, você vai nos manuais para verificar o que é fake news ou não, um dos quesitos é verificar a fonte. Que fonte de maior credibilidade que não é um jornal da maior emissora? Então, se a gente fica na superfície das notícias e não vai atrás dos interesses, dos fatores reais de poder, por trás dessas notícias, fica um... Mas você não acha também que... você utilizou um exemplo interessante do Jornal Nacional, mas também você não acha que está num momento de quebra de paradigma, de intensa mudança na comunicação, em que está difícil para a comunicação tradicional, convencional, entender e dar conta desse mundo digital, virtual, que parece engolir as coisas e que é difícil para o jornalismo como se posicionar? Em economia, a gente chama isso de destruição criativa. Se adapte. Sim, claro. Se adapte. Claro, lógico. Se adapte. É o negócio dele. Se ele não conseguir se adaptar, vai para a falência. É verdade. Dentro dessa filosofia, CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, é uma falácia total, então, nessa questão. É anunciada, porque Centrão diz que pode, com ela, ter um posicionamento melhor. E quem propôs, que foi a minoria, foi até uma deputada aqui, a ex-prefeita, Luiz Andrins, que propôs, abertamente diz que é um canal, uma frente de batalha contra o governo. Então, assim, se a Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo investigar um fato, possivelmente criminoso, determinado, e ao invés disso... Uma batalha... Você tem acompanhado, Federico? Essa aí é uma coisa que já vem, como você falou, eu falei, fake news é uma coisa que veio para ficar dentro desse ambiente virtual, né? Só voltando aqui o ponto que eu coloco aqui, eu peço a venda para discordar, com relação ao voto, à democracia, não é isso? Eu não sou otimista, eu sou realista. O que acontece? As pessoas têm um costume, um pouco disparo, de quê? De fazer uma equiparação do Brasil e outras democracias, né? Nós só temos 31 anos, nossa Constituição. Veja bem, se você vê agora o censo do Congresso, foi a maior renovação que já teve. Nossa geração, acho que foi a mesma idade aqui, com 10, 15 anos, não queria nem saber de política. Hoje você pega um garotado de 10, 12 anos, fala política abertamente, são politizados, por um lado ou para o outro, mas são. Isso é positivo, isso eleva o debate. Eu tenho certeza que essa geração, e esses que foram eleitos, que estão aí bravejando aí, falando na altura, com força, muito valente, duvido muito se eles vão ser reeleitos. Entendeu? Tem que mostrar trabalho. E é um caminho ao tempo, entendeu? Eu acho que o sistema é a democracia, o voto é do povo. Hoje o eleitor não é burro, no sentido de ignorante, entendeu? Ele conhece, ele sabe quais são os direitos dele, embora não precise ser advogado, não precisa ser sociólogo, nem analista político. Ele sabe o que o Estado... Está ali tudo ao alcance do Google. É, tudo Google, celular. Então, não tem. O político hoje, antes, não se preocupava com o que o eleitor queria saber. Ele empurrava o candidato com ela abaixo. Primeiro ele faz N pesquisas, para ver se aquele possível candidato é adequado. Não vou dizer que é o perfeito, mas ainda bem que temos. É esse que é o parque desse sistema. Ainda bem que temos esse sistema. E a educação. Educação, educação, eu acho que esse é o caminho. Você vai falar? Só uma parte, uma digressão. Quando se fala que as mentiras, as fequinhas se espalham muito rápido, mas a verdade também se espalha muito rápido. Então, assim, nesse combate cultural de verdade e mentira, o mesmo aparato que a mentira tem para se espalhar, a verdade também tem. E as pessoas têm direito hoje de voz. Do qualquer usuário mais humilde até o presidente da República. Agora, com relação à democracia, eu acho que... As pessoas entendem pouco. E eu não acho que elas são burras. Eu comecei a minha fala dizendo que elas não são ignorantes. Mas o fato de elas não... Pessoas inteligentes, inclusive tem pessoas inteligentes que têm certas crenças que são muito difíceis de passar por um teste racional. Mas o que é que acontece é que um senso comum a respeito da democracia é de uma esperança em algo que ela não é capaz de fazer. Ela não é capaz de dar. Que a democracia não é capaz de entregar isso? De entregar, exatamente. A gente vê muita gente transferindo a responsabilidade do seu futuro ao sistema. Mas não estaria aí na falta de opção? Ou seja, eu prefiro acreditar no mundo democrático e continuar com esse disco, repisando sempre a importância da democracia por falta de alternativas. Eu prefiro apostar nisso. Mas tudo bem. Eu, por exemplo... Aí eu estou falando como a Milton, eu prefiro apostar nisso. Eu acho que todo mundo tem direito de ter suas esperanças. Agora, as esperanças, elas podem ser mais ou menos maduras. Você esperar uma resposta, por exemplo, em educação, uma resposta satisfatória da democracia para a educação, quando isso é uma coisa que tem que ser cultivada no nível familiar, você está criando expectativas que dificilmente serão correspondidas. A força simbólica, a força dessa comunicação de fake news chegou a... É interessante. Você vê como aquilo que parece uma brincadeira, começou com o Orkut ali, que parece uma simples brincadeira, chegou a um nível de seriedade, de maturidade e de agressividade tão grande que você hoje não tem condição de controlar, você é muito controlado por isso também. Tem uma fala daquele grande estadista intelectual chamado Alexandre Frota, deputado, ironia, claro, dizendo que ele... Uma discussão, ele atribui tudo ao Twitter. Eu coloquei no Twitter. Coloquei no Twitter e tal. Chega a ter áreas de documento público. De documento público, de documento histórico, etc. E aí o que me preocupa é o tipo de diálogo entre essas personalidades públicas, historicamente não muito capacitadas para o debate público, e que por meio de redes sociais estão influenciando na própria CPMI, atuando no Congresso, decidindo o futuro da nação. Então, veja que o fake news, as redes sociais, eu acho que se confundem essas questões, elas chegaram a um nível de seriedade tão grande, Pedro, que não tem como a gente separar democracia, fake news e redes sociais. Também acho que não, Hamilton, mas veja só. Antes, Alexandre Frota da Vida fazia isso e ninguém sabia. Hoje, pelo menos, nós temos uma transparência um pouco maior. Pelo menos, você tem a exposição, porque quem fala muito se expõe demais. Então, a medida, do mesmo jeito que ele pode tirar partido dessa exposição, ele também pode ser engolido por essa exposição. Então, veja só, mudou o ambiente. De fato, antigamente, as fake news eram em mesa de bar, eram nas rodas da faculdade, eram nos colégios, eram na praia, por ali, e realmente a velocidade da propagação era bem menor, etc. Mas o boato sempre existiu e sempre se espalhou. Certo? O boato sempre existiu e sempre se espalhou. E o que é pior, antigamente, para você espalhar a verdade, depois do boato pego, era uma coisa dificílima. Está entendendo? Eu desculpe insistir nesse assunto, mas, por exemplo, um presidente da República, dos Emirados Árabes, às quatro da manhã, fazer um pronunciamento via digital, com aquela ferocidade, com aquele nível de revolta e de agressão, mesmo que, eu também não tenho como checar se a informação é verdadeira ou correta, mas, mesmo sendo verdade, digamos assim, você não dar tempo ao tempo, você não buscar mecanismos legitimados, legítimos, e você ir com aquele nível de agressividade... Fazer acusações contra, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro. Isso é um nível de mudança muito radical na vida do brasileiro. E eu me preocupo, as eleições municipais, em tese, são mais violentas. Então, eu me preocupo muito com o nível dessa democracia em 2020. As pessoas tinham que ter pensado no nível, mas de eleger, porque o rapaz ali é completamente despreparado. Eu acho que esse arquétipo, esse modelo de novo político que está aí, vamos dizer assim, ele tem uma vida curta. Ou ele vai mostrar trabalho, entendeu? Ou vai cair nas graças... Você refere a que modelo, perdão? Esse modelo que pegou o vácuo... Representado pelo Bolsonaro. Bolsonaro, Alexandre Frota, tem esses outros aí. Pegou esse vácuo deixado pela ala, que estava no poder... Pelo fracasso anterior. A população revoltada. E a democracia é isso, a alternância de poder. É o direito de escolha. Esse aqui eu não escolho mais, vou escolher esse aqui agora. Eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo comparação com o Chile, que é o grande, imenso problema que está acontecendo em Santiago. Eu acho, digo sempre, irresponsável e inconsequente já usar o problema chileno como sugestão do que o Brasil deve acontecer. Revolução, para mim, que o Brasil precisa no momento, é o longuíssimo prazo de democracia e de erro e de acerto. É e corrige. É e corrige. Só de falar... Pronto. O interessante é que, apesar de 30 e pouco tempo, 31 anos de Constituição, mas nossas instituições são muito sólidas. Entendeu? Eu não vejo, no mínimo, de acontecer alguma intromissão em outro poder, como o Bolsonaro ou o Eduardo, um novo AI-5. Um novo AI-5. Isso aí é um absurdo. Isso não cabe. Agora, já... Vou olhando a linguagem, já papocou no mundo de tanta entidade. Daqui a pouco vem a entidade internacional, vai ver os organismos em cima dele, vai ter que se retratar aqui no IBS, meio aquilo. Então, ou seja, aí tem um lado positivo da rede social, da internet, que é rápido também. É a reação rápida. A pancada também vem de lá rápido, na mesma velocidade que ele dá. Exato. Aí, corrobora com o que o Pedro disse, que é a volta da verdade. É, assim, um martelo. Um martelo pode ser um instrumento de construção, mas ele também pode ser uma arma de um fascinato, de um homicídio. Então, adianta a gente querer botar a culpa no martelo. As redes sociais, elas estão aí. É uma realidade, elas são realidade, certo? E acredito, tanto quanto vocês, na adaptação, não da democracia em si, mas das pessoas perante esse instrumento de comunicação, esses instrumentos de comunicação. A minha cisma com a democracia é a pregação na ilusão de respostas que ela não é capaz de dar. Os políticos são profissionais em fazer isso. Sempre foram muito ouço dessa fake news em usar o sistema democrático para infundir na população determinadas esperanças que eles nunca seriam capazes de prover. As regras recentemente aprovadas de diminuição do poder, ou com a intenção de diminuir o poder econômico das eleições, tem dado certo? A opinião de vocês? Olha, lá bem no Fox.joa, a gente acompanha, teve na eleição a questão do Corteio Responde, tudo, aquela coisa toda. E o que a gente nota é o seguinte, que o povo, ele se sente, assim, muito usurpado em saber que o dinheiro dele, o dinheiro do povo está financiando a campanha, entendeu? Na contrapartida, o Poder Judiciário entendeu que pessoas jurídicas não podem financiar a empresa, que já deu o exemplo, já teve. E aí criou o fundão. Criar ação do fundão, que é uma cifra astronômica, não é isso? E também, velha também a campanha, a candidatura isolada, autônoma, sem ter partido. Sim. É uma coisa que eu acho que não vejo nenhum problema para a democracia isso daí. Eu acho que tem que deixar que a pessoa tenha um perfil público, de querer trabalhar por aquele período pequeno, para contribuir. Eu já diviso na história da desimportância do fundão. Eu acho que é importante, sim. Eu acho que é preciso um mecanismo de financiamento. E é melhor que não seja a empresa, na minha opinião. Não, porque com certeza não tem almoço grátis, né? Ah, não acho. Isso é fato. Você tem muita gente trabalhando, enfim, acontece. É, mas veja só... Eu acho benéfico ver as pessoas trabalharem na eleição, porque participa, porque está enfronhado ali no dia a dia. Eu acho que democracia é trabalhar para a eleição, está dentro da eleição, sim. E eu não vejo nenhum pecado nisso. Eu acho que a gente tem que ver a coisa por outro ângulo. Veja o nível de agressão que é o fundo eleitoral. Eu sou uma pessoa que não voto. Eu não voto. Justifica o voto. Não, paga a multa e tchau. Paga a multa e tchau. Não voto, eu não vou participar do que eu não acredito. Sim. Certo? E o Estado vem e mete a mão no meu bolso para financiar candidatura de gente. Ou seja, você que não acredita está pagando aqui. Eu que não confio. E se eu acreditasse na democracia, aí teria um partido, teria algum setor, alguma representação. Que eu iria querer ajudar a eleger. Mas o que acontece? No sistema de fundão, fundo eleitoral, parte do meu dinheiro vai para o candidato que eu não quero que seja eleito. Sim, isso. Isso é de uma imoralidade. Isso é de uma imoralidade. Isso é de uma agressão. Não é importante o divergente existir aí? É, ele que se financie. Ele que se financie. Quando eu quero me posicionar, eu me financio. Certo? Agora, você tirar o dinheiro, a força, porque imposto é roubo. Você tira o dinheiro das pessoas, a força, para financiar um político que ela não confia, que ela não quer que seja eleita. Isso é de uma agressão. Isso é de uma violência que está dizendo assim, você, você aí que trabalha, sua, você é um escravo. Essa é a mensagem do fundão. E as pessoas podem não dizer, não falar dessa forma, mas o sentimento delas, quando dão opinião lá nos meios de comunicação a respeito do fundão, diz que a imoralidade, no final das contas, se elas fossem lapidadas, cascar essa cebola lá no fundo, a essência do que elas sentem é isso que eu estou lhe dizendo. Elas se sentem usurpadas. Elas se sentem violadas, violentadas por um sistema flagrantemente injusto. A grande fundamentação do fundão, do fundão o quê? É dar suporte para o candidato, para se candidatar. O que acontece? A tecnologia hoje, baixo custo tamanho do que era antes na política, que não precisa ser um valor absurdo. Você está entendendo? O amigo falou aqui sobre o financiamento. O TSE editou uma resolução, um entendimento de que, mesmo aquela pessoa abastada, riqueira se candidatar, certo? E aí, ele tem um limite, ele também não pode usar todo o dinheiro que ele tem. Mesmo que ele tenha dinheiro sobrando, ele não pode usar. Não. Mas uma prova de que o cidadão é um escravo, que o cara não pode usar nem o próprio dinheiro. Mas isso aí vai à proporcionalidade, que são os baseados do direito, e a razoabilidade. É completamente razoável. Entendeu? Porque o poder econômico poderia... Com certeza... Poderia dizer que é uma situação ainda maior do que as que existem, né? Então, o TSE limitou, certo? Mesmo o autofinanciamento. A respeitar todos os limites de impostos para os que recebem do fundão. Me parece racional. Me parece uma arbitrariedade enorme. Eu imaginava, me imaginava. Me parece uma arbitrariedade enorme. Eu já imaginava. Veja só, o sujeito... O colega fez a biometria? Eu não, fiz não. Não vai fazer? Ou não? Os efeitos são... Não só multa, viu? Passaporte, CPF, conta bancária, não vai... Vai ter que fazer. Vai ter que fazer o sistema. Vamos ver. Dia 29 do 11. Só aproveitando aqui, já vem. Fazer o sistema. A minha esposa... A minha esposa... Vamos fazer a biometria. Shopping, viu? A minha esposa... O foco é parceiro do TRE. A gente mora perto do... É rapidinho, viu? Já fiz a sua vida, viu? Não é rapidinho, Milton? É tranquilo demais. Vamos fazer, pessoal, viu? Que é importante. Diferente do Pedro. Eu adoro votar. Entendeu? Adoro o dia da eleição. Vai combater a... Eu gosto de da eleição. Vou pegar a onda. Olha. Eu vou pegar a onda no trabalho. Vou pegar a onda. A biometria vai fechar a fraude, entendeu? Que ali só vai votar aquela pessoa identificada. Ah, sim. A fraude tem... Não vai ter concorrência. A única fraude vai ser democracia. O que acontece? Se a pessoa faltar, pode ir lá para dar... Não. A minha esposa vai ter digital. Eu entendi. Em Fortaleza, 60%. Dia 29 do 11, eu acabo. Muito interessante. Inclusive, o pai fez estatística. Não tem revelações de vários números aí. A última leitura, 66%. 67% de Fortaleza já fizeram biometria. A meta é 80%. Muito interessante. Muito interessante. A minha meta é ficar nos 20%. Olha, eu tenho algumas eleições. Eu não faço conta bancária. Algumas eleições eu tenho optado pelo voto nulo. Quando eu não acredito, voto consciente. E, às vezes, saio muito... Às vezes, não. Saio orgulhoso do voto nulo em algumas questões. Principalmente, alguns segundos turnos que eu não vou determinar aqui. Vocês já devem imaginar. Aí, isso me conforta. E aí, você vê até aqueles... Aquelas várias... Vários argumentos contrários. Se você vota nulo, você está votando no primeiro lugar, não importa. Portanto, é que eu não acredito nas duas propostas. Voto nulo, etc. Isso não parece mais factível, mais pé no chão. Já quem tem uma realidade de um dos dois vai ser eleito. Mas existe uma coisa que se chama consciência. Certo. Existe uma coisa que se chama... Crença. Autonomia. Eu tenho um direito inalienável de me comportar segundo as minhas convicções. Se eu me render ao pragmatismo, daqui a pouco eu sou um PT. Daqui a pouco eu sou um Bolsonaro. Certo? Então, assim... Eu acho que falta um pouco... Isso é um posicionamento político. Sim, claro. Isso é um posicionamento... Muito mais... Muito mais... Porque dói na carne, corta na minha carne. Sim. Certo? Porque pode ser que a multa lá fosse besteirinha, mas de qualquer maneira é meu dinheiro. É meu dinheiro. E essa multa pode subir um dia. Pode subir e tudo mais. Certo? Vamos ver aí no que é que dá esse não recadastramento. A meogletria. Vamos ver. Vamos ver. Eu tenho, sob a minha tutela hoje, como técnico, aproximadamente 3 mil processos. Um processo a mais, um processo a menos, um mandato de segurança. Não sei o que é que vai acontecer. É apenas mais um. É apenas mais um. Certo? É apenas mais um. Vamos ver no que dá. Agora, eu não posso chegar aqui para você, olhar para você, olhar para o seu público e dizer que eu não acredito no sistema e ir lá votar. Isso é um absurdo. Isso seria uma violência, mais uma vez, mais uma violência, além do que a gente já sofre diariamente. Caminhando para o final do programa, eu queria que o Frederico falasse sobre FOX 2020. Acho que vai ser muito interessante ver a cobertura não apenas do dia a dia, da preparação, mas também do avanço da legislação, que eu acredito que é necessário que haja. Enfim, FOX aí 2020. FOX agora completou dois anos, né? Sim. Estão de parabéns. 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 Na nossa frente, ela dirigindo, certo? Meu querido amigo. Temos o jornalista Atila, tem também a Ludovica, temos também o Edvaldo, entendeu? Sim. Então, a turma muito engajada. E, com certeza, 2020 promete muita coisa. Muita novidade, é uma cobertura mais ainda do que foi em 2018. Sim. Certo? O Cortes Responde vai abrir uma ala especial, acredito, só direcionado para a eleição e o outro continua. Certo. Certo. Participações também. Certo. E vamos aguardar. E tudo pela democracia. Tá bom. Pedro, 2020? 2020. O que nós temos aí de... 2020, a expectativa é que teremos uma boa temporada de ondas. Uhum. Se Deus quiser, no dia da eleição, eu vou lá. Você concorda com o Sírio, com o Beliano, de que o Bolsonaro não termina o governo? Olha, para falar, sendo bem sincero, Amilton, para mim é irrelevante. Certo? Para mim é irrelevante como foi relevante a eleição dele. Certo? A política, como eu a enxergo, ela está no dia a dia. Está na hora de fazer meus negócios, na hora de vir aqui trocar ideia com você, discordar do meu colega, ver ele discordar e sair aqui com bons amigos. Claro. No nível de civilidade. Quando a gente faz isso, essa política partidária, ela fica meio irrelevante. Agora, eu tenho um prognóstico. Certo? Pois não. Eu tenho um prognóstico. Eu acho que é termino. Uhum. Sem problema. O que as pessoas vão começar, assim como se começam a entender o mecanismo da fake news, vão entender essas bravatas. Esse tipo de, não sei se elas vão se acostumar e gostar ou se elas vão se acostumar e rejeitar para o futuro. Mas que isso vá acarretar alguma crise institucional, eu não vejo que há espaço para isso não, porque pode todo mundo achar ruim. Mas a leitura que eu faço é que as pessoas estão gostando do governo até agora. O grosso, aquele, o porteiro, a minha diarista, o pessoal que bota a mão na massa, eles aí não estão achando que não. Pedro, Frederico, agradeço imensamente a participação de vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. Agradeço também você que está em casa e que nos acompanha. Lembrando, toda quinta, às 20 horas, uma nova edição do programa Acorda. Muito obrigado pela boa companhia e até semana que vem. Tchau.